Bote do chocolate, é pica viagem Bote do chocolate, é pica viagem Bote do chocolate, sua posta família é silêncio e é respeitada Para o bolão de nós, pra nós dar aquela zoada E se tem peste é só chamar que o bonde chega junto Nós fica de patrão, com um monte de chocolate Delas perde toda hora, sacaram a nossa cara Sabe que o bonde é foda, só menos, menos sinistro No papo de correria, somos mais comentados Pois vamos sempre na mídia, cortando sempre Dessa foda no gusano lata, combinação perfeita Pra gente é ouro e prata Pá, fá, 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 fú, lema é um sol, não esqueça disso não O nosso matamento é nunca fobe em sal, irmão Papo de atrasar o amigo não é nosso jogo Aqui com o chocolate, sempre é um ajudando o outro Nossa família, tá formado e eles tão ligados Somos seu pesadelo, em um sonho acordado Pode ser feito, migra, filho, mas não tem problema Porque nossa missão, é sempre roubar a cena Bote do chocolate, é pica viável Bote do chocolate, de chocolate, de chocolate Com a nossa família, é silêncio e é respeitada Para o bolão de nós, pra nós dar aquela zoada E se tem teste, é só chamar que o bolso e chega junto Nós fica de patrão Bote do chocolate, delas perde toda hora A cara, a nossa cara, sabe que o bolso é foda Bote, 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 sinistro no papo de correria Somos mais comentados, pois estamos sempre na mídia Cortando sempre, essa foda, no cuzão, no lata Combinação perfeita, pra gente é ouro e prata Fala, fa, 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 fa o lema, é um golpe Essa é disso não, que o nosso mandamento é o papo Ou vição, irmão, papo de atrasar o amigo não é nosso jogo Aqui com o chocolate, sempre é um ajudando o outro Nossa família tá formada e eles tão ligados Somos seu pesadelo, em um sonho acordado Vote seu sexo, diga o filho, mas não tem problema Porque nossa missão é sempre roubar a cena